Quem é esse cara que rima sobre almas penadas, facas que matam, armas que disparam, assassinos que não param, o diabo fala que é preciso ter o olho aberto aqui no inferno Quem se não vai ser enganado por quem tá aqui perto, a morte aqui tá perto, só esperando o seu vacilo O horror core que tem a missão de expor o seu lado sombrio, sinto o calafrio, o frio que sobe pelas duas espinhas, sinto o clima de cemitério quando dá play na minha rima Os túmulos violados que libertam os mortos atormentados, fazem fila para contar as suas andanças do passado Cadáver derrolado que foi morto com um saco na cabeça, não sabe de quem se vingar, agora vai que busca da certeza Pra você essa porra pode ser loucura, mas é a mais pura realidade que de certo aqui nas minhas escuras Os vermes comem a carne, mas o espírito está intacto, violável já foi faz tempo, não faz mais parte, não selou o pacto Lembro da morte, o seu nome não foi escrito, então complete a sua missão e não se torne mais um mito Receba o sopro divina e volte pro inferno novamente, agora seu nome vai ser atrás, a criatura que veio do inferno ardente O sangue do espírito 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 Tchau.